E eles se colocam como guias, como líderes, cegos, segundo Jesus. São guias cegos. Que coais o mosquito e engoliz o camelo. Que coais o mosquito e engoliz o camelo. Além de cegos, são cegos sem proporção, porque eu tenho amigos cegos que jamais coariam um mosquito e engoliriam um camelo. Mas nesse nível aqui, é uma cegueira de natureza cognitiva. É uma cegueira que altera as proporções da vida. É uma cegueira que altera os significados. É uma cegueira que muda completamente os sentidos, os tamanhos, as importâncias, os valores. É uma cegueira que pede a dimensionalidade, de modo que não é uma cegueira visual. É uma cegueira mental. É cegueira espiritual. É cegueira que impede a cognição de significados. Que inverte significados. Daí Jesus dizer que eles coavam mosquito, mosquitinho. Eles coavam e faziam daquilo um escarcel extraordinário. Enquanto, paradoxalmente, se fosse uma caricatura, você veria os caras com um monte de screens, de telas, de paneiros, tentando coar o mosquito, um mosquitinho, um piúm, uma mariçoca, um mosquito mínimo. Enquanto, ao mesmo tempo, o canelo entra. O canelo entra. Essa é a caricatura que Jesus faz. Coando mosquitos. Meu amigo Manuel do Carmo poderia fazer uma caricatura, sim. Manuelzinho, lá de Manaus, meu querido amigo que frequentemente me assiste aqui. Faz, Manuel, com a tua habilidade de fazer caricaturas. Um fariseu contemporâneo coando mosquitos. O rei das telas. Que coisa horrorosa. Mas é a hipérbole que Jesus cria. É para chocar, sim. É para mostrar estupidez, o tamanho da idiotice. É para revelar a total falta de proporção. Proporção. Jesus diz, olha, vocês não têm nenhum senso de proporção. Toda a cognição de vocês está morta. Vocês perderam o significado das coisas. Vocês estão fazendo inversão radical de tudo. Como a gente vê frequentemente acontecendo. A inversão é tão brutal. Que você vê o pessoal gastando tempo, se reunindo, escrevendo artigos, fazendo grupos para declararem pessoas como sendo anátemas, como sendo perigosas à fé. São apenas pessoas generosas, misericordiosas, compassivas, querendo incluir pessoas na graça de Deus, no caminho dessa graça. E são perseguidos por isso. Porque estão tratando mosquitos como mosquitos. E camelos como camelos. Enquanto esse grupo inverte os sentidos, eles são capazes de engolir camelos. Mas são incapazes de colocar e deixar um mosquito no tamanho que o mosquito tem. E com a irrelevância que ele tem, a menos que ele seja um Aedes aegypti. Mas não é o caso. Jesus está só falando dos mosquitinhos da tarde ou da manhã que chegam na gente e a gente só os espanta. Mas a gente não cria um mosquiteiro, não anda com mosquiteiro, porque eles passam quando o sol aumenta. Mas não, era uma importância absoluta aos mosquitinhos. Enquanto se engolia camelos sem nem perceber que se estava engolindo um monstro desproporcional. É a acusação de Jesus. É a falta de proporção cognitiva que acaba se desenvolvendo quando o fanatismo religioso toma conta da gente. Não esqueça disso nunca mais na sua vida, se é que você não tinha ainda feito a síntese simples dessa compreensão.